Olá! Há já algum tempo coloquei um comentário no blog onde dizia que, comparando um atirador a um cirurgião, o fuzil ou carabina seria um bisturi, enquanto que a espingarda seria comparável a um machado. Pois é, recentemente fui forçado a engolir as minhas próprias palavras e a ter que admitir que há cirurgias que têm que ser forçosamente feitas com machados. Tive a oportunidade de fazer pela primeira vez tiro aos pratos com várias espingardas e apesar da minha falta de jeito crónica tenho que admitir que me diverti bastante e espero ter oportunidade para repetir a experiência mais umas vezes. Felizmente, quer dizer, infelizmente estava tão concentrado na atividade que me esqueci de filmar. Depois de 3 pranchadas de pratos chegou a vez de fazermos um percurso de tiro prático cronometrado com arma curta e espingarda. O percurso é composto por 4 estágios. O primeiro consiste em dar 2 tiros com arma curta em cada um dos sequestradores a cerca de 3 metros sem alvejar os reféns. O segundo estágio com arma curta consiste em dar 2 tiros em cada um dos alvos de papel de menores dimensões a cerca de 2 metros. Segue-se o terceiro estágio que se compõe de 5 tiros com espingarda a pratos táticos situados a cerca de 15 metros de distância. Por fim, no quarto estágio, um último tiro a um prato em movimento lançado pela máquina. Os tiros com arma curta foram feitos com arma de airsoft, no caso de alguns atiradores, tendo outros disparados com pistolas de CO2 de esferas metálicas. Todos os tiros de espingardas foram efetuados com uma Remington Light Contour 96. Enfim, uma manhã fora da minha zona de conforto, mas muito, muito divertida. Só tenho que lamentar alguns reféns alvejados de forma não intencional, mas infelizmente não é a primeira vez que se vê um inocente a comer chumbo nos vídeos deste canal. Espero que tenham gostado desta partilha de experiência e cursiva de inspiração para experimentarem atividades semelhantes. Se gostaram, por favor cliquem no botão gosto e subscrevam o canal. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.